E ainda na zona da mata, cinco pessoas foram detidas e um adolescente apreendido. Suspeito sabe de que, gente? Pra servir de exemplo pra você que tem em casa aí, ó. Suspeitas de saquear em uma carreta que tombou na BR-116 em Leopoldina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois carros e uma moto estavam parados na pista e os ocupantes estavam saqueando a carga da carreta. Parte dos produtos furtados já estava guardada nos veículos. Os suspeitos foram detidos e levados para a delegacia de Leopoldina junto com o material recuperado. O motorista da carreta teve ferimentos leves e a suspeita é que ele tenha perdido o controle da direção do veículo numa curva. A Polícia Rodoviária Federal não informou quais eram os produtos que estavam nas caixas saqueadas. Engraçado, né? O povo sabe que é crime, não pode saquear. Tombam a carreta, tombam o caminhão, o motorista às vezes está ferido, está machucado, o povo para o carro, devido prestar socorro, chamar ambulância, bombeiro, SAMU, vai saquear a carga ainda. Eu quero ver, eu digo, se tombar um caminhão de lavagem, se o povo vai... Tomar um caminhão de esterco, de galinha, aqueles caminhões que ficam um fiedor danado na Fernandinha quando a gente está passando, né? Se você quer cortar, é rapidinho. Aquela estradinha que passa ali perto de Campanha, Cambuquira, ali tem um aviário. Nossa, mas passam os caminhões lá de cocô de galinha. Nossa! Tombar ninguém vai apanhar o cocô de galinha, né? Ninguém vai lá, aquele esterco que tem lá, ninguém pega. Ninguém vai apanhar o cocô de galinha.